Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pajinha e trago de volta a Mini World aqui no canal. E sim galera, estou trazendo pra vocês uma novidade muito bacana que tá rolando no Mini World. Não percam isso porque tá sensacional. E antes de começar eu quero pedir muito apoio de vocês deixando um like no vídeo. Sim galera, o like de vocês é muito importante, ajuda imenso o canal, ajuda a divulgar os vídeos. E assim faz com que o canal se recupere porque estamos precisando da web, gente. Então eu conto muito com o apoio de vocês. Também se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e ativem todas as notificações. Assim vocês não perdem nenhum vídeo. E agora sim galera, chega de enrolação. Vamos começar. Bom, antes de mostrar pra vocês a nova skin super barata, eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito bacana que são os bônus. Galera, tá rolando evento e vocês poderão conseguir muitas coisas. Opa, quer dizer, os eventos né. Eu fui no bônus, mas o bônus também é bom galera. Eu vou falar disso depois, mas vamos ao evento. É, tá rolando um evento muito bom que vocês podem adquirir itens incríveis. Se vocês participarem, basta apenas entrar no jogo e vocês vão conseguir esses itens. Bom, vamos mostrar aqui o bônus de 3 anos. Esse aqui vocês já sabem, é só vocês entrarem no jogo algumas vezes e vocês conseguem esses itens aqui. O super desconto galera, basta vocês clicarem aqui se eu não me engano. Deixa eu ver o que que acontece. Tá vendo? Ele vai vir pra loja e eu acredito... Opa, saiu de lá. E eu acredito que eu já tenha liberado, então ele não vai me deixar pegar. Mas ele tá falando aqui ó, ó. Pegue mini pitch por 10 minicões, que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui compre o print do coração de Eva. Eu também vou mostrar pra vocês já já. Aqui galera, cupom de login. Isso daqui é a melhor coisa que vocês podem conseguir. Ó, entre por 2 dias. Se vocês entrarem, vocês vão conseguir esses itens. Por 3 dias, vocês também conseguem isso. E olha só, vocês também vão conseguir uma moldura do terceiro aniversário do mini world por 30 dias. Se vocês logarem por 5 dias, vocês vão conseguir mais itens. Olha só. Se vocês logarem por 7 dias, esses aqui serão os que vocês vão conseguir. E olha só, dá pra vocês desbloquearem uma skin. Se vocês adquirirem esse negócio aqui, que eu sempre esqueço o que é isso. É um item que você pode usar para desbloquear a skin por um dia, né? Aqui galera, por 10 dias, vocês conseguem a moldura. Que é linda, muito fofa. Pra sempre galera. Então se vocês logarem por 10 dias, todos os dias vocês entrarem. Vocês vão conseguir essa moldura. Entre outros itens, vocês também poderão desbloquear a Eva. Pois é, esse personagem super fofinho. E aí, se vocês entraram no jogo por um dia, vocês pegam esses aqui que eu já peguei. Porque eu loguei hoje. Eu não sei se vocês repararam. Tem também aqui, certificado de presente do mini aniversário, né? Quando vocês conseguem esses cupons aqui, se eu não me engano. Vocês conseguem também desbloquear alguns itens. Se eu não me engano é aqui, quer ver? Aqui galera. Vocês conseguem desbloquear alguns itens muito bons. Por exemplo, o casaco, esse muletom, esse short. E é tudo permanente, tá? Esse tênis aqui, muito estiloso. Essa mochila. E as pegadas, muito fofinhas. Vocês conseguem desbloquear com esses cupons. Que vocês conseguem no evento. Então logue todos os dias no mini-word. Pra vocês liberarem esses cupons. E assim vocês liberarem novas skins. Também aqui tem a skin do rei macaco. Que ele fala pra você comprar. E aí você ganha esses bônus aqui. Tem também o bônus de seguir no Twitter. Na verdade no Facebook. Então vou lá e sigam no Facebook. Eu já sigo, mas toda vez que eu entro no jogo, pede pra me seguir. Sigam também no Instagram. E a pista de mini-estrelas. Vocês fazem o download. E aí vocês conseguem. Pra quem não sabe galera. Mini-estrela é aquela skin que você pinta. E passa pro jogo. Então se vocês baixarem. Vocês também obtêm 10 feijões. E aqui é cuidado com os golpes. Ganha moedas com métodos não oficiais. Serão banidos permanentemente. Se você por acaso estiver fazendo coisas ilegais. Pra conseguir moeda. Vocês são banidos permanentemente. E aí vocês conseguem esse bônus. Caso vocês não façam nenhuma coisa ilegal. Agora sim galera. Vamos à galeria. Pra gente liberar. Ops. Vamos à loja. Ai meu Deus. Pra gente liberar essa nova skin. Que tá sensacional. Que é o Mini-Bitch. E ele tá custando apenas 10 moedas. Se vocês tiverem moedas. Corre galera. Porque ele tem um prazo pra desaparecer. Ele não é pra sempre. Então vamos comprar aqui. E olha só que skin louca. Tuts. 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 É muito louco galera. Sério. Confirma. Beleza. A gente vai usar ele. Vou mostrar pra vocês como ele é. Ele é um personagem masculino. Se eu não me engano. Mas não tem problema. Tem também vários outros personagens. Galera. Eu perdi um personagem muito fofo. Eu queria tentar a bóboa. Porque. Eu tô muito triste. Ela não pode mais ser comprada. Tá vendo? Mas ok. Outras coisas que eu acho que também tem de novo. É aqui galera. Vamos comprar a pegada da Eva. Vamos comprar. Que também tá baratinho. E vamos tentar. Olha só que fofinho com o coração ali. Eu queria mexer. Ah. Não dá pra ver embaixo. Tá bom. Tem muitas coisas novas aqui. Faces. Olha só. Coisas fofinhas. E tudo mais. Mas por enquanto. A gente só vai utilizar aqui a skin. Pra mostrar pra vocês. Então eu acho que eu vou entrar no mapa. E vou mostrar pra vocês como ela é. Então fiquem aí. E olha só galera. Essa skin no mapa. É legal que ela tem a pegadinha de notas musicais. Olha só. Eu entrei aqui no mapa de parkour. Que tem uma arma. Olha só essa aqui. Mas o que vocês acharam da skin galera? Tem um rabo. Eu não vi isso. Bom. O que vocês acharam dessa skin galera? Digam aí. Opa. Digam aí nos comentários. Que eu sou bastante curioso. Vamos dar uma olhada nesse mapa que eu entrei aqui. Parece que é um parkour minha gente. É um parkour que tem um monte de coisas. Tem pegaminhos que dá pra gente voltar. Tem uma linguagem aqui que eu não entendo. Galera. Esse rio aqui tá sensacional gente. Olha só. Nossa. Eu não sabia. Eu caí na água. Eu não sabia que aquilo mexia. Essa daqui deve ser a locus. Como é que eu faço pra voltar gente? Socorro. Ah. Eu só vim aqui no pegaminho. Beleza. 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 Eu também tenho que tomar cuidado. Gente. Eu tô perdido nesse mapa. Esse mapa aqui me vejo. Como é que eu faço? Aqui. Ok. Eu tô muito perdida gente. Sério. Alguma coisa me dá velocidade? Beleza. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Gostei desse mapa. Ele tá muito bem construído. É um parkour. Mas eu acho que dá pra fazer uns. Pá. Vai. Pá. O que é isso? Não sei. É PVP. Tá galera. Desculpa. Eu sou meio retardada. Vocês já sabem né? Como eu disse. Isso é uma característica minha. Ser retardada é isso aí. Nossa. Olha essa construção gente. Beautiful. Tá. Meu Deus. Tem monstros aqui gente. Eu queria fazer o parkour. Não quero pegar monstros. Esse mapa é pesado. O FPS tá caindo horrores. Ai. Já começou o parkour aqui. Ah não véi. Como é que eu volto? Ah. Tem uma escada aqui. Ih galera. Acho que não vai rolar não. O FPS tá caindo horrores. Esse mapa é muito grande. Vocês falaram que é só clicar aqui. Que o spawn é... Como é que fala? Que o spawn salva. Eu não sabia galera. Obrigada pela... Ah. Eu tô com velocidade. É por isso que... Parece que é uma velocidade infinita ali. E tá dando lag. Vou soltar aqui saburais. Eu acho que é saburais. Baixei parkour galera. Vocês sabem que panzinha que é pro parkour meus queridos. Todo mundo sabe disso. Fiz besteira. Desculpa. Fiz muita besteira véi. Como é que pode? Como é que pode? Não. É muito ruim gente. Como parkoureira. Deixa eu salvar aqui ó. Boa. Ah não. Pera aí. Vou usar o pergaminho. Porque eu sou dessas. Oh. Essa espada me atrapalhou. Eu tô gastando... Não tá funcionando o shift. Ah. Gente. O shift não funciona. Ah não véi. Eu odeio velocidade. Sério. Velocidade não funciona com coisas muito próximas. Tem que ser coisas mais... Gente. Essa velocidade. Eu tenho leite na minha mão? Deixa eu ver. Não tenho leite. Ah. Pelo menos tem que pegar meio adoidado. Essa velocidade não ajuda com coisas muito próximas. Ele passa direto. E não dá pra usar o shift. Eu não sei por quê. Vai pegar com essa espada pra não beber o gato. Ah. O que que foi isso? Não. Pode parar. Eu acho que isso aqui, galera, foi feito com miniatura e bloc. Ó. Vamos já pegar aqui. O que é isso, minha gente? Só... Olha só que logo... É. Foi feito com miniatura e bloc, galera. Que sensacional. Tô perdendo meu tempo, indo devagar, né? Cadê o parkour aqui? Catinho. No way. No way. Sério, gente. Peraí. Vamos ficar na mão vazia? A gente pegar os checkpoints. Eu fui clicar pra pegar o checkpoint e vou... Ah. O que eu vou fazer? Ih, esse aqui é complicado. Só que não. Tá tudo bem. Tá tudo bem, galera. Calma. Ainda tem o rabo aqui pra pular. Ui. Passei direto. Nossa. Vai ficando complicado porque tem muito detalhe. Aí o jogo... Tá meio bugadão. 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 Gostei desse parkour, gente. É. A escada não é uma coisa assim que eu goste. Mas graças... Tem essas luzes. Eu posso soltar nelas. Por sinal. Uh. É. Mas eu acho que chega lá no final. Como é que eu vou subir depois? Eu acho que não rola, né? Ai, meu Deus. Socorro. Não vai rolar, velho. Como é que eu faço? Será que dá pra... Eu consigo pular ali? Vamos ver, galera. Ah, foi. Beleza. Mas o que é isso aqui no meu computador, minha gente? Não tem alguma coisa pra mim usar gancho, gente? Ah, aqui, ó. Será que eu tenho que saltar ali, velho? Eu tô achando que é, hein, galera? Eu tô achando que eu tenho que saltar ali, ó. Jesus amado. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. É muito complicado. Ah! Bom, funcionou. Não! É, galera. O objetivo desse vídeo é fazer parkour, né? O objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês aqui a esquina. Eu não vou fazer parkour. Mas assim, galera. Eu gostei desse mapa. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só dele. O que vocês acham? Vocês querem que eu faça um vídeo tentando fazer esse parkour? Porque ele tá difícil. O meu objetivo mesmo é mostrar a nova skin que tá sensa... Tudo bom? Que tá sensacional. Olha ele segurando o item. Que fofinho. Galera, corre. Porque tá muito barato. Tá custando apenas 10 moedas. Eu tenho certeza que vocês têm essas moedas. Aproveite também os eventos pra vocês conseguirem itens. Porque eles têm tempo limitado. Então eles vão acabar. Depois não adianta chorar. Que nem do elefante, né? Sabe aquela montaria que é o elefantinho? Pois é. Ele tava praticamente de graça. Você ia conseguir ele fácil, fácil. E a podia perder. Pois é. Não percam também esse evento que tá sensacional. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like do vídeo. Isso é muito importante. O apoio de vocês faz toda a diferença. Deixando o like que você divulgou no vídeo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ative todas as notificações não só do sininho. Mas também pra vocês receberem os vídeos pelo e-mail. Me sigam no Twitter e curtir a fanpage do canal. Que pra quem não sabe é a página do Facebook. Todos os links estão aí na descrição. Mas é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.